Fala pessoal, tudo bem? Lucas da IAMP aqui. Hoje eu vou mostrar pra você como que você ativa o checkout da IAMP pra sua loja de Shopify, desde as primeiras configurações até algumas dicas pra você melhorar a tua conversão e utilizar todos os recursos que o checkout tem pra oferecer na tua loja. Bom, quais vão ser os tópicos que eu vou abordar aqui hoje? Primeiro, a gente vai configurar o mercado pago. Segundo, o pixel do Facebook, configurar o checkout lá dentro do Shopify, configurar um frete e personalizar algumas coisas dentro do checkout pra que você deixe ele mais característico à sua loja e alguns hacks também pra que a sua conversão aumente. Bom, pra configurar o mercado pago, eu venho até aqui na IAMP, em configurações, checkout, eu venho até aqui em nova afiliação, escolho o mercado pago, e ele vai pedir aqui duas informações muito importantes, que é chave pública e o token de acesso, tá? Existe também a possibilidade de você alterar o nome da loja que vai na fatura do cartão, aqui eu vou colocar minha loja teste, e chave pública e token de acesso são informações que ficam lá na sua conta do mercado pago. Então, eu venho até aqui no mercado pago, e aqui no modo produção, public key é a chave pública, então eu copio esse valor, e o token de acesso, eu copio novamente, e salvo aqui na IAMP. Então, beleza, mercado pago configurado e funcionando. Um detalhe bem interessante é que você consegue mudar o vencimento do boleto bancário que o mercado pago gera aqui na IAMP. Então, você vem até aqui em checkout, você abre aqui a opção de boleto, e pode mudar aqui os dias para vencimento. No caso, você pode deixar um dia, dois dias, por padrão, são três dias, tá? Você pode, mas você tem autonomia para alterar esse campo. Então, beleza, mercado pago configurado. Agora, a gente vai configurar o pixel do Facebook. Então, onde que fica isso aqui na IAMP? Aqui em Marketing, Pixels, Novo Pixel, e aqui eu tenho todas as informações para que eu coloque no meu pixel. Então, nome do pixel. Então, pixel genérico, que é um pixel para a loja inteira. O ID do pixel, aqui seria o número dele, tá? Algo parecido com isso. E uma opção de marcar o não boleto, tá? Se você deixar não, só as compras no cartão vão ser enviadas, o evento, só os eventos para cartão vão ser sincronizados com o Facebook. Se você deixar sim, a gente envia o evento para ambos os métodos de pagamento. Porém, se você ainda quiser um evento customizado para boleto, você pode personalizar esse evento. Aí, dessa forma, para cartão a gente manda no Purchase, e no boleto, esse evento aqui customizado. Aí você tem as duas métricas separadas, tá? E o outro recurso muito interessante, caso você não esteja usando um pixel genérico, mas um pixel para determinados produtos, você consegue filtrar para quais produtos esse pixel vai ser disparado. Aqui eu estou sem produto ainda, mas você teria uma lista aqui para buscar e selecionar um ou mais. Beleza? Feito. Pixel criado. Configurar o Shopify. Agora é a parte um pouquinho mais demorada, mas super fácil também. Bom, então aqui dentro do meu Shopify, eu preciso vir até aqui em apps e criar um app privado, tá? Ele fica aqui embaixo, gerenciar apps privados. Criar um novo app privado. App privado. Aqui o e-mail, você pode colocar o teu e-mail mesmo, tá? E aqui, na API do admin, a gente precisa selecionar algumas permissões específicas, tá? Então vamos lá. Permissão de produto. Read&Write. Permissão de templates. Read&Write. Permissão de pedidos. Aqui, orders, transactions and fulfillments. Read&Write. E basicamente, só essas permissões, tá? Então, revisando. Produto. Read&Write. Temas. Read&Write. E por último, orders, read&Write. Ok? Salvar. Ele pede uma confirmação aqui. Feito. Aí, o que acontece? Esse aplicativo aqui, ele vai mostrar algumas informações importantes, como chave de API, senha e o segredo compartilhado. Então, esses três campos aqui, você vai ter que repassar para a IAMP, tá? Então, aqui no painel da IAMP, eu vou até em configurações e integrações. Aqui embaixo, o checkout Shopify. Tipo de integração, app privado. Aqui, uma opção, se o checkout vai fazer com que o seu usuário pule ou não o carrinho, tá? Você pode ligar e desligar esse comportamento aqui, tá bom? URL da loja. Essa URL da loja é a sua URL dentro do Shopify, tá? Que é essa daqui, no caso, yampstore.myshopify.com Beleza? Chave de API. Essa primeira aqui. Então, você copia a cola, a senha e o segredo. Certo? Basicamente, é isso. Aí, a gente salva aqui na IAMP. O que vai acontecer? A IAMP vai importar todos os seus produtos no Shopify. Esse processo, ele pode demorar alguns minutinhos. Então, fique atento aqui na aba de produto, que ela vai ir carregando aqui, né? De acordo com o tempo. Tá vendo? Já tá importando todos os produtos aqui, tá? E, basicamente, é isso, tá? Se a gente abrir agora a loja do Shopify, se eu pegar esse produto aqui específico. Então, eu venho até aqui, né? A DD2 Cart. E pronto. Já fui redirecionado pro checkout da IAMP. Tá? Deixa eu só mudar a minha conexão aqui, que ela tá um pouquinho ruim. Então, beleza. Estou aqui dentro do checkout da IAMP com o produto. A foto aqui, no caso, ela ainda tá sendo importada, tá? Por isso que ela não apareceu. Então, beleza. Shopify configurado. O que eu faço agora? Vou configurar uma regra de frete, uma ou mais. Eu venho até aqui em configurações logística. Aqui eu já tenho três fretes criados. Então, eu vou mostrar pra você como criar desde o início. Então, eu venho até aqui em novo frete. Eu vou escolher a forma simplificada. Então, frete expresso. Esse frete expresso, ele vai custar 15 reais e vai ter um tempo aí de entrega, 30 dias. E um frete normal, que ele vai ser gratuito, que vai demorar um pouco mais, 45. Beleza? Então, é isso. Os dois fretes já configurados. Se você quiser cadastrar uma regra de frete por peso, por região do Brasil, se você faz drop nacional, você pode usar essa regra por planilha. Que aqui você tem uma série de regras, pode adicionar porcentagem. O quilo, o peso dos seus produtos, ele tem um fator determinante na regra de precificação. Tem a regra de cubagem também. Então, isso aqui é uma situação bem avançada. Caso você faça drop nacional, a gente tem todo o recurso, todos os artigos que ensinam a como você fazer isso dentro da plataforma. E por último, personalizar o checkout. Então, eu tenho aqui em configurações, checkout, personalizar, muitas opções que eu consigo mudar alguns comportamentos do checkout. Primeiramente, aqui na aparência, a gente aconselha fortemente que você coloque o logotipo da sua loja aqui. A gente tem algumas recomendações aqui de tamanho. A cor de destaque do cronômetro, que fica uma mensagem no cabeçalho do checkout, você pode mudar essa cor de fundo. E também a cor do botão principal. Por padrão, a gente deixa verde, mas você pode mudar, às vezes, por uma cor que tenha mais característica da sua loja. E se você tiver um conhecimento do CSS, você pode customizar também o CSS. Se você não sabe o que é isso, então eu aconselho você a não mexer aqui, porque isso pode afetar drasticamente o teu checkout e ele pode não funcionar. Aqui na aba de descontos, você pode criar descontos para boleto, porcentagem e para cartão. Então, a gente recomenda, se você quiser aumentar as compras no cartão, que ofereça um desconto exclusivo para esse método de pagamento, para que as pessoas deem preferência para o pagamento por cartão de crédito. E algumas coisinhas aqui de regras. Questão de solicitar a senha do cliente, a gente já deixa ela desmarcada para ter menos campos para ele preencher. Solicitar sempre o endereço do cliente, no caso aqui, se você trabalhar com um produto digital, o endereço não é solicitado, porque não existe entrega de produto digital. Você pode esconder o prazo de entrega. Se você ainda tem preferência por mostrar o prazo de entrega, você pode ter essa opção também para mostrar em dias úteis ou em dias corridos. Deixar visível o cupom, o campinho para o cliente colocar um cupom de desconto, a gente recomenda que deixe. Provavelmente você trabalha com isso. Uma opção aqui de solicitar data de nascimento do cliente, por padrão não aparece, mas se você quiser esse campo, ele é opcional, você basta ativar aqui essa opçãozinha, tá bom? E um recurso bacana também, que permite mudança de quantidade dos itens diretamente no checkout. Se você não deixar isso ativo, o seu cliente não consegue mudar a quantidade dos itens no checkout, ele teria que voltar para o carrinho do Shopify, tá bom? Outros recursos aqui interessantes também, permitir compra de pessoas físicas jurídicas, não sei que você tenha uma restrição para vender só para pessoa física. Pagamento preferencial, a gente aconselha a deixar cartão de crédito, ou seja, o cartão de crédito ele vai abrir já por padrão, para o cliente já digitar as informações, então ele vai ficar com um destaque bem maior. Aqui o tempo do cronômetro, quantos minutos ali o cronômetro de escassez vai contabilizar. Telefone, se você tiver, ou celular, para mostrar um atendimento diretamente no topo do checkout é opcional também. E alguns campos de textos aqui, para você, enfim, enfatizar algum tipo de informação, né? Então, por exemplo, aqui no texto destaque no topo, eu coloquei comprando no cartão, ganho 10% de desconto sua compra. Então, aqui no checkout, basicamente, essa mensagem aqui, né? Que ele fica, eu personalizei para um fundinho roxo, não coloquei logotipo. Então, basicamente, o meu checkout tem essas características aqui. Bom, então, acredito que seja isso, tá? Ah, uma coisa bem bacana também, aqui na parte de carrinhos abandonados, você pode personalizar o assunto do e-mail e também a estrutura do SMS que a gente envia também para recuperar esses carrinhos abandonados. Na parte dos e-mails transacionais, você pode ativar status específicos, né? Para que a IAMP envie esses e-mails para o seu cliente ou até mudar o assunto do e-mail e também a mensagem que vai no corpo, tá? Também é possível fazer isso. Ou se você não quiser que a IAMP envie os e-mails, você basta inativar todos os e-mails aqui através desse botão, tá? Aqui o remetente, o e-mail do remetente também. Então, tudo isso você consegue alterar. Beleza? Bom, a princípio é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode chamar a gente no suporte ou acesse a nossa central de ajuda que a gente tenta explicar o máximo possível lá dentro dela. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado e boas vendas para você.